Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Fallout 4 e olha só, a arma suprema foi criada galera, resto da pena né. Deixa eu mostrar aqui. Eita. Bom, essa arma aqui galera, é aquela que eu tinha pego no último vídeo, mas eu mudei algumas coisas né, olha só, contar o nome dela, dá pra você mudar o nome né. Então, coloquei um nome bem sugestivo que é a Sunaipa aí. E balas explodem no impacto, causando 15 pontos de dano em área né cara, muito foda. E tipo, eu troquei a coronha dela, tudo ali basicamente, coloquei um bucal, troquei a visão também, a luneta ali né. O carregador e também aumentei o dano pra 75 cara, mano, mano. 75 de dano com um bagulho que dá dano em área. E cara, tá muito massa essa Sniper agora cara. Olha, ela tá usando o silenciador que eu tinha passado pra ela, olha que massa, vamos ver se vai continuar assim né. Bom, aí vamos lá né, arma bem massa criada, agora vamos continuar nossas missões aqui em Fallout né galera. Aí tem essa aqui, espionagem, nananã. Tá, eu vou assim ó, recuperando a independência, encontro os Minutemen perto do castelo. Essa missão que eu vou fazer agora, ah, droga, não tem o local próximo. Tá, ferrou. Ixi, bom. Então esse vídeo aqui vai ser basicamente eu tentando chegar nesse local. E também indo ali, uma missão parece ser uma missão bem foda essa aí. E parece que pode ter várias recompensas boas aí no final né. Então vamos lá pessoal, em mais um vídeo de Fallout 4 aqui no canal. Vem comigo cara, deixa aquele like maroto, beleza? Opa, já cheguei tomando um chumbo na cara véi. Pera aí mano, ó, só isso ó. Bom, não tem ninguém perto dele, mas olha só véi, na cabeça, vai. Mano, não posso gastar munição de sabão, arma aqui. Ela é... Cara, aqui em Boston mano, é o pior lugar que existe, velho. É muito ruim de andar aqui. Mas vocês estão ligados por quê né. Mais por causa do problema de... Queda de frame né cara. Ah mano, o que que é? 60 e tantos por cento de chance mano, não precisava errar, tá ligado? Não precisava. Deixa eu trocar aqui né. Tem um robô me atacando também, tá tudo uma beleza aqui. Ih rapaz, ih rapaz. Nossa. Caramba velho. Caramba velho. Mais uma vez, começamos o vídeo aí morrendo, parece até o Tomb Raider. Mas beleza, mano. Caraca, velho. Dei uma viagem rápida já no fervor ali, cara. Tô com um monte de tiro, né? Ih, rapaz. Vamos lá. Agora eu já vim puxando a 12 aqui, galera. Eu ia atirar no corpo, mas tudo bem, né? Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pronto, vira. Meleca aí, seu desgraça. Nossa. Ih, boa. Vamos lá, galera. Vou eliminar esses caras aqui, velho. Não vou correr, não. Cartucho de escopeta, tá. Nossa, tem um cara ali, mano. Vou pegar a Sunaipa. Mais poderosa Sniper já criada pelo homem. Oh! Ih, o robôzinho. Ih, mano, esse que é perigoso. Você está realmente f***, você sabe disso? Toma essa. Caramba, ele é muito resistente, velho. Que raiva. Rapaz, que perigo aqui, hein? Tem um robôzinho maldito lá, né? Torreta desgraça. Pera aí, deixa eu dar aquele save rápido, maruão, ô, ô. Rapaz. Rapadura é doce, mas não é mole não, cara. Com iria, né? Parece que vai ser treta chegar lá, hein, galera. Ainda tem gente aqui, velho. Beber água, eu estou com sede. Tá, o local que a gente tem que ir é nessa direção, realmente. Bom, vamos entrar aqui nesse centro clínico, né, cara? Vamos fazer uma rapa aí. Quem sabe, a gente encontra mais coisas interessantes, né? Armas, equipamentos, etc, etc. Eu gastei um monte de dinheiro para comprar alumínio, que é o que precisa para melhorar as armas lá. Estou mó pobre, velho. Acho que eu deve ter umas 300 tampas, velho. Porque estava precisando muito de alumínio aí, né? Sempre treta de achar. Ah, eu já vim aqui, né, mano? Eu já vim aqui. Não? Ué. Ah, não. Eu não tinha conseguido hackear esse computador aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ligar ele aqui. Ele vai enfrentar os bandidos? Não consegui. Tentar mais uma vez. Olha só. Tinha aproximado três letras, mas... Tudo bem. Tentar mais uma vez assim. Aí, a gada é sempre o melhor. Eu não estou caro de bandido, apesar de estar usando o bagulho do Kellogg's lá, né? Para ele não me matar. Vai, vai. 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 Ae, velho. Eita, preu. Um assaltão. Caraca, deixa eu ajudar o bichinho aqui Meu Deus, mano, mas tostou o bichinho, né Tá, beleza Ô, alumínio, seis, agora se me arruma alumínio, né, cara Tadinho, olha só Integrou o bichinho, velho Vem, Katia, deixa eu falar com você Você não quer usar aquela silenciador mesmo, né Ela tem maior potência, cara Que raiva, velho Não sei se é que ela não quer usar Se é realmente assim mesmo Os cara não usa o que quer Vou passar aqui, mano Usa, usa É pra ficar usando Tá Acho que aqui eu já passei realmente, galera Só faltava aquele robôzinho ali Eu vou vazar daqui Vou tentar ir pro meu local Ah, não, acho que não foi aqui que eu vim, cara Porque não tava ali no mapa, né, eu acho Agora eu tô na dúvida, velho Tô na dúvida se eu passei ou não aqui Acho que eu passei Passei já Nem sei se foi em vídeo, né Passei em off Não lembro, mano É, acho que foi em off Andando por aí e tal Ainda achar o bonequinho de força, acho Se não me engano foi isso Mas beleza Acho que agora eu vou tentar ir diretamente pro... Pro local lá Onde a gente vai se encontrar com o pessoal do... Do Minotain O Preston E tal Nessa direção aqui Três de quatro folhas ali Será que é um pub? Ih, rapaz Caramba, tem que dar uma volta Bom, parece que essa ponte aqui... É, acho que vai Ah, mano Tá de zoa Ih, rapaz Nossa, trava muito aqui, velho Nossa Ó, tem um cachorro com armadura ali Ah A Brotherhood Muito louco, hein Só no suporte, cara Com a Sniper Suprema Que o resto dá pena Nossa Muito ruim aqui, cara Queria até evitar de vir pra esse local Mas, né Tem que sair uma atualização aí, mano Acabar com essa queda de frame aqui Ih, mano Não quer falar, né Não quer falar com bandeirantes Deixa eu... Tampam Oh Oi Se você está procurando um caminho para o Instituto Você deve falar com o Proctor Ingram Já estou mais ou menos ligado Como que é para entrar lá Relaxa Tá quieto Vamos tomar nosso rumo aqui E continuar Parece ser bem perigoso, hein Deixa eu até dar um save aqui Tá com cheiro aqui Vai dar merda Vai Depois colocar um silenciador na Vai ficar show, hein Vai sair só com loucos por arma As três Descompensa atirar ali, mano Tentar chegar o mais rápido possível lá Junto com a galera, velho Falaram que era castelo É castelo mesmo, velho Porque tem até um canhão ali Nossa Queria esperar até ficar de dia, mano Ih, rapaz Que a gente vai... Um bom rolê para atravessar ali Já sei o que eu faço Não, sim Você vai lá com a Power Armor É bem melhor, cara É, rapaz Tava ali no Seleção Rápida Mas esqueci Ó, deixa eu colocar aqui de volta Deixa eu ver essa armação de óculos preto Ó, parecendo o Kojima É, você não paga E se eu não Então você morre Tem mais perguntas? Vamos Eu vejo que eu posso atender isso? 200 Seja razoável 150 Se negando Eu não acredito Mano, como assim, velho Vamos apagar a piedade, velho Vai se lascar, tu pode ajudar os manos ali Vai, vai brincando com a minha cara Apagar meu urro Pra vocês, mano Apagar a piedade Os caras não estão ligados com o que estão falando, né, mano Grande KU KURO Da família Endo Olha só Tinha uns bagulho legal aqui, mano Olha, levinho até Boa defesa Levar essas roupas suas aqui, mano Valeu Ah, maluco folgado, velho Apagar A caixinha ali, mano Minha nossa A gente tá pegando em algum lugar aí Eu não vou Vou ficar Explorando muito aqui, não, galera A gente tem Pode fazer isso também, mas Lá pra missão logo, né Cheguei Tem alguma cama aí, tio? Caramba, meu Eu não quero ir de noite, velho Na moral Deixa eu ver tudo que tá pegando, tá? É, mas acho que Parece que não vou ter escolha, né Deixa eu subir até aqui Pra ver se tem alguma caban... Caramba Cabaninha Não é que tem mesmo É, moleque Durmei aqui por umas oito horas Rapidinho Né Aí Quero ir de dia lá Ver tudo local Tal Fica melhor, né, cara Dançar Piper Piper encontrou alguém lá Ou não Tá Deixa eu ir lá falar com o Preston agora E vamos lá, mano Cadê, cadê Cadê Vou fazer um bagulho aqui Que eu deveria ter feito antes Eu sei Tudo bem Olha Célula de fusão Granada Um monte de munição Minas Mais team pack E só, né E aí Por que precisamos desse lugar? Vai, fala aí Por que precisamos desse lugar? A torre de radio é a parte mais importante Mas com um pouco de trabalho Esse lugar poderia ser uma realmente forte Outpost Sabe o que eu quero dizer? Ainda precisa de trabalho Que buraco É, ainda precisa de trabalho Talvez Essas paredes Poderam definitivamente usar um pouco de trabalho Eu vou admitir Isso tem sido melhores dias Mas os minutemen Nunca foram afastados Do trabalho duro Nosso objetivo principal É clear o corte Isso é onde Nós deveríamos ver A maior oposição A paredes Nesta parte É a maior exposta Mas se nós Circularmos ao sul Podemos também A maior gate O que estamos esperando? Vamos lá E chutar Esses lobsters Agora Se nós dividirmos Nós podemos Franchá-los de ambos os lados Isso vai ser como Esses lobsters E você pode Se juntar Qualquer parte Que você acha Que precisa de apoio Ok, pessoal Você ouviu o general Vamos sair Tente não Atravar A atenção Até que Estamos em posição Ih, rapaz Acho que era melhor Atrair Tá, vamos lá Então Não sei Quem que eu sigo Aqui Vou com o tio Aqui Que ele parece Mais foda Na verdade Acho Que Não sei Estão indo pra lá Dois pra lá Então Vem aqui Tá, vou pra lá Com eles Não Subir de nível Então deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Eu tava querendo colocar o que mesmo? Esqueci, mas tinha alguma coisa que eu queria colocar antes. Vou colocar mais no burro de carga, talvez. Deixa eu ver se aqui o próximo, quando o inimigo explode, inimigos próximos podem sofrer o mesmo destino. Ah, precisa de nível 47, mas é muito bom esse aí. Vou colocar mais um pouquinho aqui pra poder carregar mais peso, cara. Tá foda, mano. Tá foda aqui mesmo, galera. Porque eu tô tendo que carregar muita coisa pra poder construir lá nosso esquema, né? Então, foda. Olha os caras já atacando, tá? Ih, rapaz, o bicho é forte pra caralho. Vixi, Maria. Não tá muito preparado pra essa missão, não, hein, só acho. Deixa eu ajudar os manos, né, cara? Rapaz, não tem fim. Já era minhas células. Mano, que bichinho chato, sai. Tadinha das lasgostas aí, mano. Tadinha das lasgostas aí, mano. Ah, é só uma outra roca. Tadinha, parece que eles foram nestaçadas. Nós vamos ter que tirar esses ovos, ou eles vão voltar antes que nós conhecê-los. Virgos gostam de guardar dentro dos oldos, então a porta é provavelmente cheio de eles. Isso aí, acho que não ia estourar essas bagaça, hein. Não vai aparecer nenhum boss aqui, tá? É meio estranho isso. Deixa eu ver esses ovos aí, velho. Será que tá em ajuda aqui? Hum... Valor zero. Pfff... Merda? Olha as ideias, mano. O Watt, você não vinha puxar pra parceira assim, né, cara? Ué? Ah, tem outra aqui. Ah, tem outra aqui. Vai, tira no outro! Demora. Tadinho, mal nasceu e já morreu. Vamos fazer o que, né? Que que foi isso? Deu uma tremida, tudo. Vou até salvar aqui. Certeza que a, sei lá, mamãe, rainha, alguma coisa assim vai aparecer aí pra comer nosso top. É só isso. Reator de fusão 4? Eita nossa! Hum, esse lugar aqui vai dar pra gente fazer de casinha. Vamos lançar míssel. Vai. Acho que eu vou ficar com ele. Vai aqui, né? O que que é aquilo? Meu Deus do céu. Tamanho daquele bicho, velho. Minha, nossa, senhor. Miroclerk, rainha. Pou! Nossa, velho. Meu Deus, chama o Dylion aí, velho. Tô até ouvindo a música. Tantã, tantã, tã, 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 tã. Tão, tã, tã, tã. Tão, tã, tã, tã. Toma essa! A gente vai precisar do Fat Man aqui. A mim, velho. Alguém me ajuda aí, velho. Ai, que to encurralado. Eu tenho preocupações muito maiores que vocês. Literalmente. Rapaz do céu, olha o tamanho daquela desgraça, né, velho. Olha, nem tinha foguete. Nossa. Meu life foi que nem água agora. Sai! Ah, bazucada. O que eu vou fazer para encher o crítico? Pegar mais uns que pouquinho aqui. Não tá dando muito certo, né? Muito distante. Então deixa quieto. Não vou tentar aumentar a crítica por coisa nenhuma. Esse é o atalho. Tem que sair daqui, velho. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui também, velho. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Não é, velho. Tem que sair daqui. Caramba, não tem PA ainda Será que vai explodir na minha cara? Melhor eu vim para cá né Caramba, nunca tem Ai velho, sabia que ia acontecer uma hora ou outra, ainda bem que eu não morri É muito perigoso colocar o lanço, o bagulho que lança granada onde dá o milim Tem essa ideia genial aí é foda mesmo Caramba, não consigo me distanciar dessa lagosta gigante Aê Rapaz, gigante hein Ainda tem que acabar com os ovinhos Caramba Mas que saco vocês Morre Nossa coisa chata Morre Por que essas chamas? Caraca mano, que você não falou antes disso hein rapaz Toma! Mas foi tenso em, foi tenso né Piper? Bom a gente vai poder morar aqui então, poxa aqui até que é mais bacana até que Sanctuary Mas que posta! Mano, você já era, sua mãe morreu, vamos procurar outro lugar, vamos pro mar ali Deixa eu dormir por uma hora aqui, vai, para deixa o saco aí, pronto Vem parar essa merda aqui Tá, missão do ovo já acabou mas já que eu to aqui né Verificando o local Deixa eu falar com o tio, olha, o que que era para eu criar mesmo? Ligue o transmissor, ah mas eu tenho que fazer um rádio, bagulho a antena né Uma vez que eu empoderar isso, estaríamos prontos para transmitir Caramba sim Armas balísticas causam permanentemente mais 5 de dano crítico Oh beleza hein Tá, tem que criar uma geradora então É um pequenininho mesmo É um pequenininho mesmo Que? Requer 10? 10? Oh não Mano Aqui que requer 10 eu preciso de ciência 1 Nossa Não, não tem que pegar o Preston Ei Uau, nós realmente fizemos isso Eu já assisti os homens caindo em pedaços por tanto tempo que eu... Isso é realmente algo E agora nós temos que pagar o que nós começamos Trabalhar o todo o Cominheiro juntos E fazer isso durar essa época Então, você sabe Volta para o negócio Mas com a Rádio Freedome em seguida Nós podemos transmitir alertas para você Em qualquer lugar, em qualquer momento O que me lembra Eu tenho outro lugar de problema para você para ver Eu tenho algo um pouco diferente para você Nossos scoutos encontram um lugar promissor para um novo sétilmento Uma vez que você saiu, sete um rádio de rádio Para deixar os sétilistas conhecerem Antes que você conhece Nós vamos ter uma nova farmácia em vez de uma terra Nós vamos voltar ao Cominheiro Uma peça em uma vez Beleza, mano É nóis Então Aqui parece ser um lugar muito promissor, né, cara Tipo... Esses buracos aí, né Mas... Mais fácil de defender do que o Sanctuary lá, mano O cara morreu, velho É, tem que vir na lagosta gigante aqui Ah, meu pai Mas por algum motivo ela não entrou, né, cara Então... Para mim foi de boa Nossa Senhora Olha o peso disso Vou pegar por ter um valor alto Meu Deus É, dá para a gente montar um localzinho da hora aqui, mano Ó, dá para alguém cuidar aqui, será? Tá Tô vendo esse míssil aí Ator de fusão Óculos de sol Roupa causal limpa Opa E aí Tô vendo ele E aí E aí E aí E aí Água limpa E aí É ok para a life Bom Acho que é só isso mesmo aqui E aí E aí Tem um bagulho de água ali, tem já um sisteminha legal aqui né cara, deixa eu até dar uma olhada ali. A nave dos caras lá, foda bagulho aí. Aí ó, sistema de energia aqui, massa. Matou aí de transmissão, bagulho pra coletar água. Deixa eu ver, então a água tem que tá de boa aqui. Ah, mas a água tá zero, então tem que fazer ligar ali né mano. É um bagulho que a gente já nem precisa fazer, tá vendo ó. Olha só, tem todo o sistema elétrico aqui já mano. Dá até pra roubar os fios daqui, pra levar pra outro lugar. Quer saber onde começa isso. Para aqui, a gente pode colocar o gerador aqui né. Legal né, já tá com o sistema todo aqui já feitinho ó. Onde eles vão? Acho que pôr um gerador lá então. Vai ser eu conseguir fazer outro ali né. Se bem que eu já tenho um feito, mas é de só três de energia. Acho que aquele lá, aquele bagulho de água... Acho que três dá conta. Vou colocar aqui então. Esse aqui ó, precisa de engrenagem, aço... Caraca, não tem mais aço. Meu Deus, gastei tanto assim. Hum... Não suficiente pra puxar aqui, mas já tá valendo pelo menos. Onde que eu achei que bagulho d'água? Ah, aqui Mas que pra água não foi o suficiente, né, mano? Deixa eu ver quanto que ela precisa de verdade Ah, é cinco, mano Pera que eu não posso fazer outro Nossa, podia jurar que era três, cara Putz Mas tudo bem Depois a gente pode cuidar daqui também, né? Não tem problema, não Preciso de... Não é só engrenagem, mas duas engrenagens eu consigo fazer o bagulho, mano Pra que eu consigo destruir alguma coisa aqui que dê engrenagem Ou eu ter que sair pra comprar, mas Não quero fazer isso agora Devolver alguma coisa que dê engrenagem, acho que Aqui já era, né? Deixa eu ver você Míssel Míssel não dá pra destruir? Deixa eu tirar essas caixas daqui Tá engrenagem, eu posso quebrar alguma arma, né? Eu acho Que ele deve ter Isso aqui dá parafuso Opa, esse armário aí Não vai, fiel Essa mesa eu posso deixar, é Essa mesa é a maneira Engrenagem, não? Não Tá Vou deixar ali os bagulho Estação química Bom, acho que não vai ter nada com engrenagem aqui agora Mas Bem pouca coisa para destruir aqui, né? Ah, é pra lá, bicho Geralmente a arma dá engrenagem, mas Deixa eu ver É Mano, alto esse pipoco ali Bom, tá bom Vou arrumar a engrenagem, depois eu volto aqui e faço o outro geradorzinho ali, galera Mais um de três ali, acho que já tá bom Esse portão aí, mano Tem um bagulho de defesa aqui Opa Ó, engrenagem Ah, moleque Vamos lá então Colocar um gerador no mesmo local lá, né? Se eu conseguir fazer um que produz cinco, eu vou fazer um de cinco e guardar aqui Lá Que depois ainda a gente vai ter mais utilidade Vamos lá então Aqui Aí eu posso fazer um de cinco Deixa eu guardar Colocar ele aqui no cantinho Então Esquisito isso, né? Pronto, agora tem um monte de água lá Agora a galera se vira aí com comida também A defesa tá um lixo Tá bom, né? Pelo menos a água aqui vai ter uns montes Comida, cara Que é bom criar aqui dentro Acho que em cima, né? Em cima seria uma boa Onde a gente deva montar as defesas também Vou botar um bagulho de comida aqui Cadê? Ah, não Morreu com estilo, hein, tio Oh, mano Ah, sei lá Depois eu não sei onde criar bem aqui Eu vou deixar aqui por enquanto Até que fica legal, né? Esse daqui Uns rasteirinhos assim, ó Pra gente achar um local melhor Tá Deixa aí Depois a gente cuida aí Se atrair mais gente aqui A gente põe pra trabalhar lá E assim por diante Né? A gente já deixou plantado Tá Aí vai faltar as defesas Mas Bom Esse daqui já consumiu Puta energia Ah, mano Será que esse gerador Nossa Talvez eu Será que eu não entendi ainda Torre que requer Transição Não sei o que Ah Acho que eu posso puxar Um fio desse Pra cá, mano Não, não tanto longe assim Mas Deixa eu ver Talvez eu possa até guardar Aqueles geradores ali, mano Deixa eu ver Ai, ai Verdade Precisa de 10 Peraí Põe esse aqui lá junto, né? Ficar esse trecão aí Peraí Fala dos geradores, mano Se bem que Atrapalha um pouco a escada ali, né? É É, beleza Então Um gerador a menos aí Que a gente pode usar depois Ó, mas desligou a água Ai, senhor Senhor Que ele precisa de 10 Ah, precisa de 15 No total, né? Peraí Vou colocar um pequenininho aqui Pra auxiliar, então Com esse grandão Pra quando eu quiser usar Em outro lugar Tá, tem 16, mano Tem que ligar lá, pô Tá, acho que não é o suficiente Então Ai, que raiva Esse grandão Não vai querer caber aqui, mano Ó, mas Tipo assim Por que que Ah, tá Posso pôr um aqui, sim Vou deixar aqui em cima Mó gambiarra Não, não dá Caramba Que não foi um bom lugar É, não foi uma estratégia muito boa Mas tudo bem Tem que achar uma outra sala Pra ser a sala de geradores Vou deixar provisória aqui, então Pode ser até aqui, né? Tá o fio batendo na cabeça da galera aí Bom, mas é isso, né, galera? Nossa, já ficou estessa demais aqui, né, mano? Mas Deu pra mostrar um pouquinho aí também Da parte Estrutural E é isso Vejo vocês no próximo vídeo, então Falou!